E começa a funcionar hoje em Goiânia o polêmico Uber. É um novo serviço de táxi que vai concorrer com o serviço já tradicional. A partir de hoje, o serviço de táxi em Goiânia não será mais o mesmo. Com a chegada do Uber, a população terá uma segunda opção de transporte em carros. Em Goiânia, a empresa de tecnologia Uber vai operar com veículos de quatro portas, ar-condicionado e com menos de sete anos de uso. O valor mínimo da corrida será de seis reais. Para utilizar o serviço, a pessoa precisa ter o aplicativo instalado no celular e informar a localização. O próprio Uber identifica o motorista mais próximo e envia o nome e a foto do condutor, que vai atender a corrida e até uma estimativa de preço da viagem. O valor a ser cobrado começa em R$ 2,50 pela chamada, mais os valores do percurso e do tempo da corrida. E o preço deve ficar bem mais barato que andar de táxi. A bandeirada em Goiânia é R$ 4,39. Uma viagem de 20 quilômetros de táxi com bandeira 1 ficaria mais de R$ 54,00 e R$ 67,00 de bandeira 2. Os mesmos 20 quilômetros num carro do Uber ficaria R$ 26,00, menos da metade do preço cobrado por um taxista. E esses profissionais estão preocupados com a concorrência que acabou de chegar. Concorrência desleal, né, Amir? É um preço irregular, tudo irregular. Do jeito que eles estão falando em fazer, não vejo perspectiva. Aqui em Goiânia ainda não se fala em protestos contra o Uber, o que tem acontecido com frequência em outras capitais brasileiras, como em São Paulo, onde o serviço já foi até regulamentado. A Prefeitura e a Câmara Municipal de Goiânia ainda não se manifestaram sobre a operação do serviço de transporte privado oferecido pela empresa Uber. A população aprova a chegada do Uber. Eu acho que é justo. Olha, seria uma opção boa para melhorar o serviço, até porque a taxa que a gente paga a bandeira 2 hoje realmente está muito elevada.